Música Sef suku eleito promete selahalo discriminação no radiasistema atendimento para povo Sef suku eleito suku madohi no suku bebonuk hatou promesane hafu inghetan fiaru si povo Sef suku eleito suku madohi bernadino feraira promete sehadea sistem atendimento para povo No halulizan velemento ya suku laran Kau kontinu konsistencia pahalai prinsipi de nebe matahabu bebon deklara Kau mai hene, mai moris nudar cidadamu Kau akara existi pahalai prinsipi de nebe teralibri pobudit Kau akara existi pahalai prinsipi de nebe matahabu bebon deklaru Kau akara positif, kau akara libertan Kau akarausesi pahalai Kau akara biswyn Mote plaisi pahalai prinsipi Republicia Kau akara tanyang늘 Kau akara sitifimin y sermonci Kau akara sakwa di o que a gente tem que fazer, e, quando a gente tem liderança, a gente tem liderança, a gente tem que iria e iria a simpatia para a gente. E eu vou dizer, o que eu disse, o candidato último, agora, a gente organiza a barriga, e depois, a gente diz, que a gente tem que iria a gente, não é, nem as famílias, nem as famílias, nem as famílias, nem as famílias, e, eu agradeço a comunidade, a comunidade, a minha confiança, e a minha confiança, e a minha confiança. É o vencedor, é o vencedor, O nosso servidor é o mesmo. Para o plano para ter a entrega, o termo de serviços vão ser o mesmo. Ao segundo passo, o curso de entrevista a mim de novo. Nosso aliás, no 1, no 2, no 3, no 4 e no 20 setembro. Ao mesmo tempo, o curso de entrevistas estávamos. O curso de entrevistas estávamos em aula de alerta. Nós vamos fazer a aldeia não. Se é o feio do eleito, o primeiro tem que adiar a estrada ligada para o plano do governo. Estamos aqui, que é o suco de bom, e na realidade, a estrada, e nunca mais tinha mudança. Se é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é que é? A estrada, o que é? O que é? O que é? O que é? Todos nósótamos. O que é? O que é? O que é? O que é isso? Diretor Comissão Nacional de Lisão HTTN apuramento para resultar de Lisão Suku Terminauna e a lorong-são-la-sinhada ter-se semana. E a lorong-são-la-sinhada ter-se semana. E a lorong-são-la-sinhada ter-se semana. E a lorong-são-la-sinhada ter-se semana.